Vamos andar. Estamos aqui em Alona, Banglao Bojol, Filipinas. Estamos aqui em Alona, Banglao Bojol, Filipinas. Alona é uma cidade aqui em Banglao, que é parte da Bojol. Aqui em Alona é muito vibrante. Tem muita gente aqui, muita gente aqui. Tem muita gente aqui. Tem muita gente aqui. Tem muita gente aqui. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL